Fala galera, Rádio 100% Jogos de Sinuca, Cobrinha versus Gustavo de Dourados, grande final do super torneio de bolinho de sábado aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Quem faz três vitórias primeiro será o campeão. 0x0 no placar, grande aparição aí de Rodrigo, de Gustavo, né, Gustavão de Dourados, nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil. Gustavo aí também conhecido como Gugu de Dourados, enfrentando Cobrinha na final do grande torneio de bolinho. Quem faz três vitórias primeiro será o grande campeão. 0x0, chega dando aquela voadora no like. 0x0, chega dando aquela voadora no like. É o Gustavão aí. E tome defesa ali pra cima do Cobrinha. Tá todo mundo escorando ali, com medo de abrir o jogo, tendo em vista que a mesa, as caçapas, não são muito duras. Será que o Cobrinha vai no corte? Não foi no corte o Cobra da Água, mas foi uma jogada espetacular de Cobrinha. A bola lá embaixo tá um pouco descolada, vamos ver. Não caiu a bola do Cobrinha. Achei que a bola ia cair, pessoal. Achei que a bola iria cair. Passou a tacada pro Gustavo. Olha só, pessoal. Se tiver o replay, essa bola vai cair. Se tiver o replay, essa bola do Gustavo vai cair. 1x0, Cobra d'Água. Vamos lá. Tamo junto. Cobrinha saindo ali. A segunda partida, 1x0, Cobrinha. Quem faz três vitórias primeiro será o grande campeão. 1x0, Cobrinha. Final do grande super torneio de jogo de bolinho de Dourados, Mato Grosso do Sul. Setembro de 2019. Olha a bola do Gustavo. Caiu a bola. Passou a bola, Gustavão de Dourados. Olha a tacada do Cobrinha. Tome defesa pra cima do Gustavão, que passou uma bola ali muito boa. Gustavo, viu? Olha o que ele fez. Será que cai? Caiu a bola, 2x0. Cobra d'Água pra cima do Gustavão, que passou uma bola ali muito boa, viu, pessoal? Mas... E segue os jogos. Cobrinha, 2x0. Nossa, achei que ia cair de branca ali. Passou ali, não deu certo a combinação do Gustavo. E já tá todo mundo ali, já se preparando ali pro final do jogo. Olha a tacada do Cobra d'Água. É. Se matar a bola, 3x0. Na grande final, pra cima do Gustavo, Cobra d'Água. Olha a batida! Cobra d'Água! Venceu o Cobra d'Água! Alô, Cobrinha, meu chegado. É o jogo que eu não gosto de jogar o bolinho. Mas... Consegui vencer. Tamo junto. Campeão, garoto. Campeão aqui em Dourados, viu, pessoal? Valeu, Cobrinha. Tamo junto. Pra mim, Júlio César. Fala, meu chegado. É uma felicidade enorme ter vocês aqui na cidade de Dourados pela primeira vez. Você, Júlio César, Cobrinha, Jarbas, Lúcio, Lolito, os demais jogadores da elite da sinuca brasileira. É muita felicidade aqui pra nós da cidade de Dourados. Estão todos de parabéns. Valeu, garoto! Tamo junto! Tamo junto, hein, Misturado. Valeu, garoto. É emoção a flor da pele. Valeu, Gustavão! Venceu o Cobrinha, mas vocês viram aí, viu, pessoal? A vitória foi quase aí toda do Gustavão, que é uma honra pra ele estar jogando aí com o Cobrinha. Uma final de torneio de bolinho e, claro, aí aparecendo na tela da Rádio Céu Céu de Jogos Sinuca. Tamo junto!